Bora, bora, a gente tem que não sair em primeira mão, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Estamos aqui ao vivo com imagens exclusivas onde o maluco colorido foi visto pela última vez. Segundo testemunhas, o maluco foi eliminado por uma jovem corajosa que enfrentou o criminoso bravamente. Conta pra gente o que vocês viram. Nós vimos tudo! Foi incrível! Esses jovens recentemente fizeram uma descoberta que chocou o país. Eles acharam o mapa do tesouro onde se levaram até a capa da invisibilidade. E coincidentemente saiu um textão da capa pelas redondezas e presenciaram todo o ocorrido. Você viu isso? Que loucura! Essa menina é muito louca! Ela empurrou o maluco, tomou a seringa dele e jogou o líquido contra ele. Sinistro! Muito obrigada pelas informações, Raul e Breno. Mas me digam uma coisa, por que vocês falam juntos? Ele começou a me imitar há cerca de três anos e nunca mais parou. Interessante! Filma aqui, filma aqui, ó. Para de me imitar! Para você, seu chato! Só até você! Você que começou! Corre, a vítima tá ali! Vem! Temos aqui também uma vítima. Ela foi atacada pelo maluco colorido. Você pode dar uma entrevista pra gente, pequena jovem? Clória, a destemida, ela me salvou! Conta pra gente o que aconteceu. Eu estava passeando no parque quando ele me atacou. Você estava sumindo há dias. Pra onde ele te levou? Eu estava em um mundo paralelo. Foi horrível! Quando ele apareceu por lá, eu voltei. Graças a Glória, a destemida. Sensacional! Ao que tudo indica, o maluco colorido tá aprendendo seu próprio mundo paralelo. E não ao que a população se preocupar. Glória, agora conhecida como a destemida, não quis gravar entrevistas. Mas em nota afirmou que continuará a zelar pela paz no nosso estado. Esse maluco teve o que merece. Missão cumprida. Para de me imitar! Para você! Você nunca vai parar de me imitar! Irmão, olha aquela caixa! O quê? Será que é outro mapa do tesouro? Raul, olha essa caixa! Deixa eu ver. Se abrir e me libertar, vai ser divertido. Essa caixa é misteriosa. Carrega o segredo de um maluco colorido. É da minha! Oh! Voltei! Vamos fugir! A gente soltou ele! Vamos pegar a capa! Vamos! Vem, vamos! E aí E aí Tchau, tchau.